Salve, salve família, frimeza total, como é que vocês estão? Todo mundo na paz, todo mundo suave, estamos na área, São José dos Pinhais, para quem não conhece, região metropolitana de Curitiba, esse aqui é o último viaduto de acesso ao aeroporto, e recentemente andaram apagando, liberou uns espaços, e vamos refazer um trampo, a ideia é fazer um trampo de fundo verde, e eu quero contornar de rolo, vou fazer um persona ali, e aí estou levando uma lata, caso precise de algum acabamento, mas a ideia é tentar fazer um trampo ali no viadutão de rolo. Mano, é uma missão ousada, faz tempo que eu não venho para São José, faz muito tempo que eu não colo para cá, não sei como é que está, em relação para pintar aqui, mas vamos ver o que acontece aí família. Preciso trocar de bateria da GoPro urgente, não está aguentando carga, então vamos torcer para que ela consiga registrar todo esse rolê de hoje. Aí, ó, deixaram essas faixas em branco, e ali tem uma parede cinza, eu quero fazer a parede cinza, vamos ver como é que vamos se sair aí galera. É isso, quem curte os videozinhos já sabe, deixa o like, fortalece a correria aí, ajuda o canal a prosperar, e vamos que vamos família, a favor do grafite, da ocupação dos espaços, vamos ver o que vai dar aí, vamos ver, uns espacinhos bons aqui, né, vamos ver. Aqui galera, ó, vamos fazer um persona nessa parede aí, ó, vamos ver o que dá, a marcha, vamos que vamos. Eu acho que um tamanho bom aqui, ainda aqui, ó, eu penso em cima, né, pelo menos, mas um tamanho bom aqui, 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 vamos fazer a missão aí, seja o que Deus quiser, né. E aí, oi, Tá da hora, a tintona pegou, não dá para subir muito porque eu não quero contornar de lata, mas se precisar vamos fazer Vamos armar e ver o tamanho de fita Vamos lá, vamos lá Na cara dura aí o rolezinho, vamos lá Deixa eu te ver o que quiser Vamos lá 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 Tchau, tchau. 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 Seu pincel, quero fazer vetorzinho Aí tem que ser no dedinho Controla o nervosismo Controla a tremedeira Vai ficar bonito, ó Controla a tremedeira Que medo Como é? Controla a tremedeira Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A favor do grafite sempre. Tomara que fique. Curtiu? Então, deixa o like, fortalece a correria e vamos que vamos. Galera, quem quer ver mais uma cabeça ali? Será que fazemos? Vamos ver, hein, mano. Deixa o like, fortalece. Eu acho que eu vou fazer mais uma cabeça ali para matar a Stiger. Vamos ver. Mais umzinho de brinde aí para quem assistiu esse vídeo. Sejou de tinta preta. Essa tinta vai mais chateira. Vou ter que pintar com o rolo menor. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Um personinho aí para fechar o vídeozinho, abusando um pouco da sorte. Vamos lá. 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 Vamos fazer mais aí, aproveitar o muro. Esse aqui também é diferente. Vamos ver se não brotam aqui. Vamos ver se não brotam aqui. Vamos lá. 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 Sessãozinha suave, matinal, faltou um narizinho. Vamos lá. 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 Chiesa, mano, destas A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA A CIDADE NO BRASIL MÚSICA A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL